Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa. E essa é a nossa quarta aula de português para o sétimo ano. E hoje nós vamos estudar sobre o que é adjetivo e graus do adjetivo. Grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade e grau superlativo absoluto e relativo. Então, o que é um adjetivo? Adjetivo é toda palavra que caracteriza um substantivo atribuindo-lhe uma qualidade, um aspecto ou uma característica ou um estado. Por exemplo, menina bonita, casa antiga, lápis redondo e cabelo grisalho. É um substantivo acompanhado de um adjetivo que modifica ou qualifica ou caracteriza este substantivo. Graus do adjetivo. Os adjetivos se flexionam em graus para expressar a intensidade das qualidades do substantivo ao qual eles estão se referindo. Grau normal, amigo invisível, felicidade clandestina e abraço apertado. Grau superlativo, pode ser absoluto ou pode ser relativo. Vamos olhar um pouco os absolutos. O absoluto, ele pode ser absoluto analítico ou absoluto sintético. Vamos ver qual a diferença. Absoluto analítico, ela é muito bonita. E absoluto sintético, ela é belíssima. Que querem dizer a mesma coisa, as duas frases. A diferença é que o sintético, ele resume em uma palavra só aquilo que o analítico usou mais palavras para descrever. Outro exemplo, absoluto analítico, Eric é muito forte e sintético, Eric é fortíssimo. Novamente, querem dizer a mesma coisa, só que o sintético, ele resume tudo em uma palavrinha só. Relativo de superioridade. Relativo analítico, de superioridade, dá uma ideia de acréscimo. Ana é muito impaciente, Pedro é extremamente carinhoso. Ana não é somente impaciente, ela é muito, muito, muito paciente. Ok? Relativo sintético, é evidenciado pelo uso de sufixos. Por exemplo, oíssima e oíssimos. Vamos olhar na frase. Esta secretária é agradabilíssima. Ela não é somente agradável, ela é agradabilíssima. Ou seja, é um grau um pouquinho a mais do que é agradável. Ela é muito, 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 muito agradável. Somos amicíssimos do PCLAL da empresa. Não é qualquer amigo, é muito, muito, muito amigo. Ok? Relativo de inferioridade. Ela é a menos bonita de nós, esta é a pior época do ano e ele é o menos qualificado para a tarefa. São todas expressões, são todos adjetivos que desqualificam ou inferiorizam o substantivo. Grau comparativo. O grau comparativo compara características atribuídas a um ou mais seres. Comparativo de igualdade. Roberto é tão esperto quanto seu irmão. Observem nessa frase que, tão e quanto, eles são usados em conjunto, numa mesma frase, para expressar essa característica de igualdade. Roberto é tão esperto quanto seu irmão. Então, ele não é menos esperto nem é mais esperto. Ele é igualmente esperto. Ok? A Terra é tão grande quanto Marte e o texto está tal qual eu li anteriormente. Ou seja, está igualzinho. Grau comparativo de superioridade. Diferente do de igualdade, este dá a ideia de que algo é mais, é além, é melhor do que outro. A Terra é maior que a Lua e Mariana é mais esperta que a Lini. Mais que, maior que. E grau comparativo de inferioridade. João está menos preparado que Pedro. O limão é menos doce do que a laranja e hoje o dia foi menos interessante que ontem. Enquanto o grau superativo, comparativo de superioridade, usa o maior que, o mais que, que dá a ideia de algo além. O de inferioridade usa o menos que, que dá a ideia de algo inferior. Ok? Agora, é a sua vez de praticar aquilo que você aprendeu. Observe essa alternativa. Nas três alternativas a seguir, o adjetivo, ele está no grau comparativo. Em qual dessas, o adjetivo expressa a ideia de igualdade? Igualdade. Observe. Questão A. Meu pai é mais inteligente que minha mãe. B. As pessoas daqui são tão felizes quanto as de lá. E C. O som é menos veloz que a luz. Um segundinho para você responder. Vamos lá? A resposta é a letra B. As pessoas daqui são tão felizes quanto as de lá. Questão número 2. Em qual das alternativas o adjetivo está no superlativo absoluto sintético? A. O Everest é o pico mais alto da Terra. B. Joyce é uma menina extremamente alegre. E C. Há pessoas riquíssimas que na infância, que eram pau-pérrimas, ou seja, muito pobres. Então, um segundinho para vocês responderem. Vamos lá? E a resposta certa é a letra C. Há pessoas riquíssimas que na infância eram pau-pérrimas. Ou seja, superlativo absoluto sintético. Questão número 3. Em qual das alternativas o adjetivo está no grau superlativo relativo de superioridade? Alternativa A. Entre todos os corretores, Paulo se destacou como o mais rápido. Alternativa B. Luana apresentou-se no salão com trajes muito elegantes. E alternativa C. Vamos ver quem é a menos distraída da classe. Um segundinho para vocês responderem essa. Vamos lá? E a nossa resposta certa é a letra A. Entre todos os corredores, Paulo se destacou como o mais rápido. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós aprendemos o que é um adjetivo. Depois, aprendemos que os adjetivos se flexionam em graus para expressar a intensidade das qualidades do substantivo ao qual eles estão se referindo. Depois, aprendemos que os adjetivos se flexionam em grau comparativo de igualdade, superioridade e inferioridade. E grau superlativo absoluto e relativo. Então, essas são as nossas referências. A nossa aula foi montada com base no Caderno do Futuro para o sétimo ano. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a nossa próxima aula de português para o sétimo ano. E até a nossa aula de português para o sétimo ano.